Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Project Zumboid, eu dei uma dormidinha aqui né, no final do episódio passado eu cheguei aqui na casa aqui meio cansado, dormi até 5 e meia e aí recuperei toda a minha energia ali, então vou aproveitar e vou lá naquela casa lá embaixo lá né, vamos ver se a gente tira algum proveito de lá. Acabei de fumar, pânico, não tenho nenhum calmante, pé de cabra está equipado nas costas, mas eu acho que se for dentro da mochila vai reduzir muito mais né, sim, vou reduzir o 1 de peso praticamente, vamos embora, 5 e 50, temperatura baixa hein, 5 graus, complicado, menos 5 né, vamos lá, tem um zumbi ali já vi, vislumbrei, está em casa, essa região aqui é minha, vem com o pai aqui, vem, vamos trocar a ideia, É, nós dois, vem cá, vem cá, vem cá, toma, já fica por aí mesmo, desmonto o relógio, o problema é que o relógio sempre dá a sucata eletrônica né, aí você tem que dispensar, nada aqui, eu tenho que começar a pegar os sacos de lixo, inclusive eu estou viajando aqui, passando direto, deixando os sacos para trás, eu tinha que estar pegando os sacos de lixo, agora eu tenho uma mochila que dá para pegar né, isso aí, vamos lá, está quieto demais em volta dessa casa aqui viu, eu não vim aqui não, essa casa aqui eu não vi não, Entrei, fechei, opa, mecânica 2, venha, esse eu já li, já li, ok, nada, nada, esse eu já tenho, beleza, desmontar essa TV, ah Marcelo, por que você desmonta agora e antes você não desmontava, porque antes eu não tinha lido o livro, deixa eu equipar aqui nas duas mãos, boa, vamos embora, ok, aqui é o que? Quer a saída? Olha o lavabo, bebe, enche a garrafa d'água, o ritual padrão, vou fechar isso aqui, vamos lá, vamos na cozinha, cadê a cozinha ali, a cozinha já vi, deslumbrei, vamos lá, nada, 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 espera aí, ah, você está zoando, não tem nada nessa casa para comer, ervilha podre, toranja podre, e nada no, ah, você está de sacanagem mano, está de sacanagem, churrasqueirinha, não tem nada aqui para comer, Ah, vamos verificar a parte de cima da casa, que não tem nada para comer, com certeza, né, posição de luta, tudo muito quieto, tá, macete, empurrão na porta, nenhuma outra porta se mexeu, nenhuma outra porta se mexeu, então está tudo livre, pode abrir tranquilo, quero esse fone de ouvido, tem alguma coisa no chão, nada, aqui, putz, mano, só tranqueira, hein, mano, essa casa, não morava ninguém nessa aqui, não é possível não, não é possível, Estou de rifle, sem rifle dentro, guarda-chuva, nada aqui, livros, o que tem de livro, opa, aí sim, livro de sobrevivência, tá bom, já valeu a pena, já valeu a pena, está precisando desse livro, está precisando desse livro, e aqui deve ser o banheiro, né, nada, nada, essa casa era vazia, essa casa era fantasma, casa era fantasma, não tinha nenhum zumbi dentro dela, tá, voltar para casa agora e dormir, né, bora, vou em pé mesmo, estou nem aí, E pegando os sacos de lixo no caminho, retornando aqui para o lar do cilar, tranquilão, tá, vamos lá, é, preciso dormir, deixa eu fazer uns exercícios, antes do sono, meu shape fala por mim, toma, vou jogar a mochila no chão, já me machuquei na verdade, né, vamos lá, vou dormir, oito e meia, né, na pior das hipóteses, eu acordar de madrugada, Eu posso ou fazer exercícios de novo, acordei de madrugada, inclusive, ó, descansei quase nada, eu posso ou fazer exercícios de novo, ou ler algum livro, vale a pena eu ler o livro agora? Não, não vale a pena eu ler o livro agora, porque eu vou ler poucas páginas, então é só os exercícios mesmo para passar o tempo do horário que eu preciso voltar a dormir, e dormir outra vez, eu acho que ele está acordando, porque tem corpo muito perto, ó, acordou de novo, ó, vou fazer exercício outra vez, vamos lá, tentar dormir agora, Não deu, não deu, não deu, não deu, caramba, tô louco, aí, pô, deixa eu ver se agora eu consigo descansar, beleza, agora eu descansei bem, 4h20 da manhã, equipa a mochila nas costas, e vamos traçar um plano, porque é azedô, tá equipada, tá, o que eu tenho para comer aqui? Vamos amassar a lata de chá, a lata de chá, não, o chá, né, vai me dar mais fadiga, que eu vou precisar, porque eu vou ficar muito mais tempo acordado o dia de hoje, e refrigerante, tá, já amassa logo também, vai, mano, água não falta, opa, eu ouvi o barulho aí de zumbi, cadê? Quantos são? Vou equipar aqui, quebrou. Aqui, mano, como é que esse malandro me viu? Morreu? Morreu? Sai fora? Oxê, você viu a malandragem desses zumbis? 5h da manhã. Tá, no final das contas deu bom, né, mas eu achei que eu fui injustiçado aí, hein, eu não gostei não. E esses sacos de lixo? Eu joguei fora os sacos de lixo? Acho que eu joguei sem querer. Nossa, eu joguei tudo no chão, de sem querer. Por isso que ele ficou aquele tempão no chão agachado? Desespero é puro, né? Martelo, esse aqui tinha uma chave de fenda, tá, bora, 5h20 da manhã, tem mais alguém aqui fora? Ok, vamos ver aqui agora a minha situação. Essa casa já foi, filha da mãe, né, deixa eu colocar 3x nela, porque foi sacanagem, gastei lápis à toa. Pra cá é a estação de trem abandonada. Qual que é a vantagem de você andar por uma rodovia? A única vantagem que você tem de andar por uma rodovia é que você pode encontrar carros nela quebrados com combustível dentro, né, mas é arriscado demais porque eu não tenho comida pra sair andando por uma rodovia, né, essas rodovias mais afastadas, tá, eu tô falando, não me, não vai confundir com as avenidas principais aqui, que aí você se lasca, tá, lotado de zumbi. Então o que que eu vou fazer? Eu vou vir pra cá, ó, essa área aqui, ó, falta, ó, aqui também já foi, né, aqui já foi, aqui já foi, e aqui já foi, beleza. Eu vou vir pra cá agora, ó, tem umas fitas VHS pra pegar aqui, tá marcado já, depois eu venho pegar, não tem problema, e bora, né, bora, ver se tem comida aqui. Vamos lá, solta a pausa, ok, vambora. Como é que tá essa lança aí em termos de durabilidade? Tá, tá no osso. Temperatura boa, né, menos 13 graus, clima tropical. Vou equipando aqui o pé de cabra nas costas, porque se caso a lança quebrar, né, eu só passo o pé de cabra até alguém atrás, não. Então, caso a lança quebrar, eu só passo o pé de cabra pra mão principal, e tem quantos aqui? Dois, dois, tranquilo. Atrás, ninguém, tá vindo um lá no fundo. Morreu o tia, ok. Próximo, morreu também, isso, ok. Bora, aqui é linha reta. Pegou fogo em muita coisa aqui, né, essa área aqui, que é de item que eu devo ter perdido aqui. Mas tô vivo, isso que importa. Como eu falei, né, se não vai ser meu, não é de ninguém. Toma o caminho certo, oi, aqui, ó. Beleza, me viro. Alguém atrás? Não, já já amanhece. Agora que tá vindo dois juntos, é claro que eu não vou matar na primeira lançada, né? Quem tem dúvidas? Olha, matei. Olha! Diferenciado. Botas militares, claro, né, estamos em Mood Rout, capital mundial da moda da bota militar. Cadê o zumbi daqui? Já tem que tirar daqui, pra ele não me encher o saco da hora que eu voltar. E aí, meu chapa? Toma. Quebrou. Pé de cabra na mão. Pé de cabra na mão. Porra, tá difícil equipar o pé de cabra? Aí, pô. Perfeito. Ninguém me viu. Sou quase um fantasma nesse jogo. Deixa eu pitar. Tá, vamos lá. Então as casas são ali na frente. Provavelmente vai ter um monte de zumbi. Né? Então agora, chegou a hora de matar zumbi pra cacete. Putz, uma cachaçinha aqui ia ser bom. Deixa eu jogar fora essa lança. Uma cachaçinha só pra perder o pânico. Não é só pra dar aquele... Mas tá bom. Eu tô ainda no segundo estágio da fome, então tá tranquilo. Algum zumbi me viu? Não. Então, por enquanto, tá tudo bem. Se continuar assim, só agradece, né? Ok. Na manhinha do... Ixi, tem um cara com a mochilinha do Spiffo ali. Tá, vamos ver se vale a pena limpar essa mini horda. Porque tem uns ali em cima. Acho que vale, hein? Acho que vale a pena. Ó, porque não tem zumbi pra trás aqui, ó. Então, eu consigo ir puxando eles na moralzinha e ir resolvendo. Porque eu não tô tão cansado assim. O que me atrapalha mais agora nesse momento é o pânico. Vem pro pai, vem. Vem cá. Vamos trocar ideia nós dois. Provavelmente eu vou consumir todo o meu fôlego aqui. Mas eu vou limpar esses zumbis aqui. Ó, na verdade, eu não vejo muita vantagem em fazer isso, não. Como ainda são sete horas da manhã, eu acho que é melhor eu fazer isso aqui, ó. Eu acho que é melhor eu puxar esses zumbis. Tirar eles daqui dessa área. O máximo que eu puder. Ó lá, ó. Tô um berrão aqui, ó. Aqui, ó. Chama esses aqui também pra festa. Ok? Ó, essa área aqui tá um pouco mais limpa, ó. E faço isso aqui, ó. Ó. Alô, meu povo. Ó o macete. Aí, ó. Eu acho que isso aqui é muito mais inteligente de ser feito, ó. Vamos confirmar se ninguém se perdeu nesse grito que eu dei, né? Porque sempre fica um pra trás. Essa galera aqui só mesmo. E aí vamos tirar eles todos daqui de uma vez. Agora no Zirizag. Vambora. Sem ficar gritando, tá? Se você ficar gritando, é um erro. Porque você vai atrair zumbis pro local onde você gritou. E eles vão ficar parados aqui. Então, todo o seu esforço pra limpar a área não adiantou nada. Putz, esse carro aí me interessa, hein. Ver o que que ele tem de combustível. Essa área aqui eu botei fogo em tudo. Sou mal. Vamos lá. Tem mais zumbi aqui. Tá tranquilo. Ali tem poucos, ó. Tá vendo? Mas é só pra tirar essas hordas mesmo. Essas mini hordas. Agora eu dou aquele pinotão por dentro da floresta aqui. E dou a volta lá por baixo, ó. É... Caminhar até. E aí clico lá na frente. E vambora. Vambora agora. Opa. Opa. Tô vendo vocês, viu? Caminhar até. Quanto zumbi ali em cima? Nossa. Ok. Certo? Então agora... Pinote. Pinote, pinote. Aí o macete. Olha a minha lança aqui onde eu deixei. E aí eu tirei aquele monte de zumbi daquela área. O máximo que eles vão vir vão ser até aqui, ó. Vou chegar aqui e eles vão parar. Olha o condicionamento físico aí, ó. O treinamento do condicionamento físico. Os dois pontinhos que eu tenho a mais. Como valeu a pena. Que eles me viram? Não. Pronto. Agora posso acessar essa casa tranquilamente. Eu acho que eu tô com dor de exercício físico. Que eu fiz ontem. É isso mesmo. Certo. Vamos lá. Agora vamos pro loot. Me viu. Maldito. Ó. Eu acho que eu ainda consigo ir lá dar uma olhada naquele carro, hein. Mas antes eu quero ver o que tem nessa casa. Vai, meu filho. Beleza. Vamos desmontar esse relógio. Sempre dá sucata eletrônica no relógio. Deixa eu pitar. Ó. Tinha um aqui ainda. Se eu fizer um p-sit ele vem? Se eu fizer um p-sit ele vem? Veio. Pula aqui, tio. É. É. Eu que te atraí pra essa armadilha. Não adianta fazer musiquinha de susto. Adianta vir dar jump scare. Tá. Uh. Uh. Tava rolando um inferninho aqui. Olha aí. Refrigerante e salgadinho. Vou amassar esse salgadinho agora. Ou refrigerante. Refrigerante, né. Amassar o refrigerante. Joga fora. Salgadinho vem pra mochila. Olha aí. Tava rolando um inferninho aqui mesmo. Cachaça, vinho, cigarro. Vou amassar esse refrigerante aqui também. Perfeito. Joga lata fora. Tem mais refrigerante ali. Já vi. Mas o restante vem tudo pra mochila. Bourbonzinho, hein. Top. Beleza. Mais salgadinho. Mais refrigerante. Show. Beleza. Voltei pro primeiro estágio da fome. Aí deu bom, hein. Aí queria falar não. Mas tava rolando uma festinha aqui. O que nós temos aqui no chão? Ah, muito bom. Comida de cachorro. Venha. Freezer. Nada. 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 Hum, delícia. Agora sim. Agora eu vi vantagem. Agora eu vi vantagem. Ok. Nada aqui, nada aqui. Salame podre. Opa! Caramba, só tinha cachorro nessa casa? Beleza. Tá. É a casa do maluco lá do... Esqueci o nome do... Do personagem lá do Brad Pitt, no... Era uma vez em Hollywood. Esqueci o nome dele. Ok. Essa é calça jeans? É um jeansão novinho, hein. Troquei, né. Porque essa minha calça aqui, ela já tava baleada já. Ensanguentada. Tchau. Esse radinho eu já tenho. Camisa manga longa. Trocar, né. A minha tá ensanguentada ou não? Tá nova? Tá igual? Tá igual. Tá novinha. Tá, vamos dar uma olhada naquele carro lá. Cruzem os dedos. Cruzem os dedos. Deixa eu comer mais um salgadinho só pra sair do primeiro estágio da fome. E pitar. Beleza. Né, só vou ficar com o pânico só. Eu posso até evitar esse pânico tomando uma biritinha. Né, mas o problema da birita é que você vai cansar um pouco mais rápido. Né, mas se eu tomar um quartinho aqui do vinho aqui, ó. Já... Já ajuda nesse pânico aí. Vou fazer um teste só pra ver. Só pra vocês entenderem o que eu tô falando. Um quartinho do vinho aqui, ó. A massa. Vamos lá. Vai balançar aqui já, eu acho. Meio que bêbado. Olha lá. O pânico já deu aquela balançadinha, ó. Baixou um pouquinho. Assustado porque viu o zumbi. Baixou pro pânico leve e sumiu. Viu? E agora eu só tô com um pouquinho de frio. Morreu. São muitas mecânicas nesse jogo. É complicado, né, mano? Lembrar de tudo. Fazer tudo. É muito difícil você ser Min Max no Project Zomboid. Porque muitas vezes quando você tá sendo Min Max, você tá deixando passar várias coisas pra trás que você poderia tá fazendo. Geralmente é assim. Vamos ver aqui. Já dá pausa quando abrir. Perfeito. É. Zero de combustível. Motor explodido. Bateria 34%. Nada, né? Nada, 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 nada. Vamos lá. Vamos dar uma olhada agora no porta-luva. E no porta-mala. Ok. Porta-mala. Saco de lixo. Opa! Silver tape. Muito bom. Barbante também é interessante. A gente vai usar depois pra fazer armadilhas. Chave inglesa eu já tenho. Só faltou o porta-luva. Dá pra entrar? Não. Nem dá pra entrar. Eu teria que remover a porta, né? E aí, meu chapa? Tá vindo alguém aqui? Deixa eu ver. Não. Tá tranquilo. Já deu uma cansadinha já, ó. Por quê? Por que que deu essa cansada? O álcool. Né? O álcool acelera sua barra de cansaço. Né? De sono, né? De sono. Não a de cansaço. Desculpa. Mas, por outro lado, né? Diminui pânico. Diminui estresse. E um monte de zumbi aqui. Bom, 10h40 da manhã, né? Onde você vai, Marcelo? Resolve aí, mano. Suas tretas. Tá, vou chamar esse cara pra cá. É aqui. Vem cá. Isso. Toma. 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 Beleza. Morreu. Tô com muita comida agora, né? Fome. Tá resolvido. Fica no chão aí. Não mandei você levantar. Deixa eu dar só um bisu aqui no meu mapa. Tá. Isso aqui foi. Certo? E vamos tentar pegar essa aqui agora. Pra gente voltar pra casa. Porque o meu furgão tá aqui. E era pra ele... Meu furgão tá... Olha a merda que eu fiz. Meu furgão tá aqui. E era pra ele tá aqui. Eu entrei nessa rua aqui achando que era essa. Porque o gerador tá bem aqui. Então eu vou ter que ir até lá. Limpar a área em volta. Pegar o meu furgão. E estacionar ele aqui. Ou então simplesmente correr até lá. Pegar o furgão. E estacionar ele aqui. Né? Ou então eu já estaciono ele direto na minha casa. É... Daqui pra lá. E já deixo o gerador lá. Acho que é melhor. Né? Porque quando eu for andar com o gerador. Eu não vou conseguir colocar ele no carro. O porta-mala do carro não... Não suporta o gerador. Opa, vitamina. Aí estourei, hein? Vou nem usar agora. Deixa pra emergência. Me viu, né tia? Você é malandrona, né? Aí ó. Agora me responde. Como é que ela me viu? Ouvi? Ela não ouviu. Ela me viu. Toma. Aí sim, ó. Vamos lá. Vamos puxar essa galera aqui pra festa. Olá, meu chapa. Tem um cara com chapéu de calvo ali. Vem cá, tia. Trocar uma ideia aqui só. Só nós dois aqui. Na manhota. Vem. Isso. Pouco dano, hein? Por que que está esse pouco dano aí? Toma. E aí, tio? Você vai querer pegar meu pé mesmo? É, ele não vai querer não. Ele está vindo. E eu errei. Filha da mãe. Morre, maldito. Quase que ele puxou meu pé. Mano, ela está de bota militar e saia. Aí sim, pô. Aqui é muldrop. Ou é ela ou é o cara? É ela mesmo. Bota militar. Vamos lá. Vamos pitar. Quase limpo, hein? 11h40 da manhã. Minha barra de cansaço já passou de um nível ali que diminui muito a minha força, viu? Como está muito cedo, vou tomar aqui umas vitaminas. Pelo menos para voltar ali para o nível anterior. Aí, boa. Beleza. Se tiver acima de 5 dano, está bom. Porque ele começa a escalar. Desmonto esse relógio. Sempre dá sucata. Vamos ver. Do tanto de relógio que eu desmontei. Deixa eu pausar aqui. Vamos ver como é que está a minha situação aqui. Aqui, elétrica. 15.75. Show. Bora. Tomar o resto das vitaminas. Tomar. Tomar. Toma tudo. Já joga esse pote fora. Xiii. Mari. E o tanto de zumbi ali embaixo. Deu ruim. Minha ideia não era essa não, tá? Mas eu vou tentar vir para a parte de cima, que eu acho que tem menos zumbi por cima. Olha lá o tanto ali embaixo. Vamos lá. Vamos verificar como é que está a parte da frente dessa casa. Qualquer coisa eu já desisto, tá? Ô, meu chapa. Ok. Vem. Já está vindo mais um ali. Errei. Caramba. Eu consegui errar esse hit. Ninguém aqui. O cara levantou. Esse pânico extremo é... Complica, né? Toma. Beleza. Boa, matou. Não vai cair, não? Vai, meu filho. Tá. Tá bom. Ninguém volta. Desmonta o relógio. Joga a sucata fora. Bom. Putz, aquele cara não estava ali embaixo, ó. Olha isso. Nossa. Bonito. Bonito. De baixo para cima é bonito. Se veio um, pode vir outro, viu? Sempre bom dar aquela conferida. Olha lá. Tá vendo? Só porque eu falei, ó. Onde vem um, pode vir outro. Tranquilo. Caiu, trouxa. Caiu. Vem. Tome. 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 Morreu. Caiu. E assim eu vou dominando a mais uma vizinhança, hein? Vai parar de vir, gente, não, pô? Quero ver o que tem dentro dessa casa para terminar o episódio. Toma. Meu Deus do céu. Os caras não morrem. Quando começa a misturar o cansaço com o estresse e o pânico, aí fica praticamente impossível, tá? Matar zumbis. Aí é hora de realmente largar tudo para trás e vazar. Mas eu acho que deu bom aqui, hein? Olha como é que está ali embaixo. Meu Deus do céu. Corre, Berg. Vamos lá. Eu acho que foi, hein? Droga. Trancada a janela. Hum, interessante. Vou abrir a porta. Vamos ver se eles se mexem. Abri a porta e veio um. Ele está com roupa de hospital ou é impressão minha? Veio dois. Tá, vamos lá. É roupa de hospital. Fermeira. Fica aí, mano. Mandei levantar. Não é roupa de hospital, não. Aparecia. Ok. Vamos lá. Agora é a hora sim. Agora eu entro. Confiante. Passos firmes. Aliás, deslocaram para baixo. É a minha hora. Cozinha. Nada, nada. Luva. Freezer. Nada. Nada. Quarto. Nada. Nada. Revista em palavra. Me lasquei. Não tem nada aqui. Me matei para nada. Banheiro. Nada no chão. Nada. O louco. Opa, uma caixa aqui. Me viram, não. Revista em quadrinho. Tá, vamos embora. Vamos embora que eles estão começando a chegar muito perto. Ok. 1h50. Estou voltando cheio de comida. Ficar em pé. E vou voltar pelo caminho que eu vim. Aí lá em casa. Não, vou aproveitar. Vou finalizar esse episódio por aqui. Opa, deixa eu desmontar esse relógio aqui. Onde é que eu estou passando. Já desmonta. Beleza. Vamos embora. Finalizar esse episódio por aqui. Estou cheio de comida na mochila. A gente continua no próximo episódio. Que eu vou pegar o meu furgão. Pegar o... Eu queria achar combustível. Estou dando esse rolê tentando encontrar combustível. Mas está difícil, viu? E aí... Porque eu acho que o combustível... Acho não. Tenho certeza que o combustível que tem no furgão... A gente não chega no outro posto, tá? E o posto que tem disponível no meio de Muldrop... Ele é numa região extremamente populosa, né? Alta densidade demográfica. E aí, galera... Não dá, tá? Não dá pra fazer nada ali naquela área ali. Você vai matar zumbi ali infinitamente. E vai continuar pipocando zumbi. Tá? Por isso que a minha intenção é chegar até o outro posto. Na outra ponta de Muldrop. Essa é a ideia. Beleza? Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Eu só vou voltar pra casa lá. Valeu. Falou. Falou. Falou.